Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como remover um ou mais cartões de crédito da sua conta do Mercado Livre. Então na hora que você comprou algum produto, se você optou por cartão de crédito como forma de pagamento, o Mercado Livre salva essas informações na sua conta para uma eventual compra futura. Mas eu acho muito aconselhável você não deixar essas informações sensíveis salvas no Mercado Livre, porque eu mesmo já tive problemas com isso pelo menos duas vezes com cartões que estavam salvas na minha conta e que pessoas não autorizadas tentaram realizar pequenas compras com eles depois de algum tempo. Então o Mercado Livre não é a plataforma mais segura para guardar esse tipo de informação e para a gente remover o cartão da nossa conta, o que você vai fazer é o seguinte, você vai abrir o app do Mercado Livre no seu dispositivo móvel, seja ele Android ou iPhone, e depois eu vou mostrar como fazer pelo computador. Então quando você abrir o app você deve ver uma janela como essa aqui com a tela inicial do Mercado Livre e você vai dar um toque naqueles três tracinhos, naquela gradezinha que fica do lado da busca, no caso do Android. Se você estiver usando iPhone, aquela grade vai ficar no menu ali embaixo, beleza? Então você dá um toque na gradezinha, você vai ver expandindo esse menu e você vai descer até achar a opção de minha conta. Então você dá um toque em minha conta aí aqui nessa janela você vai descer mais um pouco novamente até achar essa parte aqui de configuração. Então você vai dar um toque em meus dados, a primeira opção e nessa janela você deve ver aqui no topo algumas informações pessoais, como seu nome de usuário, e-mail cadastrado, seu nome e o documento vinculado no Mercado Livre. Então você desce um pouco até achar essa parte aqui de cartões e aqui você vai ver a lista com os cartões que você já associou na sua conta do Mercado Livre. E para você estar removendo um deles, você vai na opção de excluir, aí ele emite esse aviso aqui de que você está prestes a excluir um cartão e você confirma apertando nesse botão azul, beleza? Aí aquele cartão vai sair dessa lista de cartões do Mercado Livre e você vai ter desvinculado com sucesso aquele cartão de crédito do Mercado Livre. Agora se você estiver querendo fazer isso através de um computador ou notebook, você vai acessar o site mercadolivre.com.br de qualquer navegador da sua preferência, aí você vai no menu ali em cima, vai passar o mouse em cima do seu usuário ou nome, lembrando que você precisa estar logado na sua conta e você vai ver abrindo esse menu. Então você vai dar um toque na opção de meus dados e aqui mesmo nessa página, se você descer um pouco, você deve ver aquela seção de cartões, beleza? Então você vai escolher aquele cartão ou os cartões que você quer excluir da plataforma e vai na opção de excluir. Eu como já fiz aquela exclusão anteriormente no Android, não está aparecendo nenhum cartão aqui para mim, mas basta localizar a opção de remover ou excluir para estar apagando essas informações do Mercado Livre. Então é isso galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço! Tchau! Tchau! Tchau!